Música Nessa época do ano, todo mundo está de férias, sem preocupações, mas tem que ficar atento aos prazos para garantir uma vaga nas escolas da rede pública. Desde 2003, as inscrições para o ensino fundamental e médio nas escolas da rede estadual e municipal são feitas online e são gerenciadas pela central de matrículas. A central de matrículas é um termo de cooperação entre o governo do estado e a prefeitura de Santa Maria. Ele veio para atender as inscrições em todas as escolas da rede pública. É um gerenciamento de vagas da rede pública. Então, tanto as escolas estaduais quanto as municipais, elas passam por esse processo. Antigamente, as pessoas ficavam em frente das escolas, posavam em frente das escolas solicitando vaga. Não tinha na escola A, elas iam para a escola B. Agora não. Todas as vagas estão concentradas aqui e as pessoas se inscrevem para essa vaga. Não é por ordem de chegada. Ela pode escrever no primeiro ou no último dia e ela vai concorrer igual. A rematrícula foi feita automaticamente para aqueles alunos que foram aprovados no ano letivo de 2018 com a frequência mínima de 75%. Esses já têm sua vaga garantida. Agora, quem está fazendo a matrícula pela primeira vez esse ano, precisa ficar atento aos prazos para que essa sala de aula não fique vazia e para que 2019 seja um ano de muito aprendizado. Na rede estadual, o período das inscrições pelo site foi de 29 de outubro a 25 de novembro. Agora, as escolas estaduais já estão no período da matrícula, com a entrega de documentos até o dia 18 de janeiro. Nas escolas municipais, a entrega dos documentos para a realização da matrícula acontecerá entre os dias 6 e 15 de fevereiro. Também se encerra no dia 18 o período de solicitação de transferência de segundo a nono ano e o prazo de inscrição para os retardatários. Nós temos esses serviços e datas, referências, em função de uma questão de organização administrativa para que a gente tenha um controle, para que possa distribuir adequadamente os alunos, para que se respeite também a questão da proximidade da residência do aluno na escola, sempre que possível. Mas nenhum aluno ficará sem a matrícula, sem a escola ou até mesmo sem efetivar a sua rematrícula. Já as matrículas na educação infantil, esse ano deixaram de ser gerenciadas pela central de matrículas e são agora a responsabilidade do município. Cerca de 2.300 crianças já foram designadas para as escolas municipais, mas as inscrições nessa modalidade se diferenciam das demais. Nós reabrimos as inscrições para a educação infantil a partir de 16 de dezembro e elas permanecem abertas durante todo o ano. Então, na medida que a população sentir necessidade, faz a inscrição via site da prefeitura e nós vamos, então, organizando as vagas na medida do possível. Nesse sentido, a gente chama a atenção da população que não fez a inscrição ainda, que procure, então, via página da prefeitura, realizar essa inscrição para que seu filho seja atendido na rede municipal. Hoje nós temos 22 escolas de educação infantil para o atendimento e mais 38 escolas de ensino fundamental que também atendem a educação infantil. O ano letivo de 2019 está previsto para começar no dia 20 de fevereiro na rede pública. Até lá, a central de matrículas encontra-se à disposição da população para tirar dúvidas sobre as documentações e inscrições. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti